Eu não tenho ideia do barco de eau, gosta de fazeosia Contra a novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Você tá nesse bar da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada com cima da vida Eu não tenho ideia do barco de eau, gosta de fazeosia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Fica sentando esse bar da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada com cima da vida Fica sentando esse bar da piroca, 24 horas por dia Fica sentando esse bar da piroca, 24 horas por dia